Fala pessoal do YouTube, sejam bem-vindos ao canal. Eu sou o Marcelo, estamos de volta com o Kerbal Space Program, na sua versão 1.7 e já na DLC Breaking Grounds. Vamos direto ao assunto, o que eu preciso aqui para continuar meu modo carreira? Eu preciso dos foguetes avançados. Modo carreira, very hard, né mano? Porque se fosse nas outras dificuldades, a gente não estaria com esse problema que eu estou tendo agora, porque eu teria mais ciência, teria mais dinheiro e tudo mais. Mas vamos lá, eu preciso dos foguetes avançados, tá? Vamos dar uma olhada aqui no que eu tenho no controle da missão? Ah, infelizmente a missão de uma estrela só de explorar a moon é a que dá menos dinheiro. Ah, tem que pegar ela, né? Fazer o quê? Mas agora a gente não vai fazer isso, tá? O que a gente precisa? A gente precisa desses dados de ciência. Então o que eu vou fazer? A gente já tem um foguete que a gente sabe que chega até a órbita, que no caso é esse aqui. A gente já sabe que ele chega até a órbita. O que eu vou fazer com ele? Eu vou colocar os experimentos nele de ciência e eu preciso chegar até 250 km de altura. Então vamos colocar aqui um termômetro aqui, um barômetro do outro lado para contrabalancear, certo? E o Mr. Igu aqui também tem que pôr dois, né? Para contrabalancear, um de cada lado, senão pesa de um lado só. Tá? Lembrando que o barômetro e o termômetro tem o mesmo peso. Então se você colocar um de cada lado, ok. Vamos diminuir essa quantidade de paraquedas? E a gente já sabe que é paraquedas demais. Diminule para dois. Beleza. O que mais que eu posso colocar? Eu posso colocar uma antena aqui, porque se eu não me engano, eu não peguei os dados da órbita baixa de Kerbin. Então vamos pôr duas anteninhas aqui. E aí quando eu chegar acima de 70 km, eu posso fazer esse experimento e eu vou ganhar mais ciência. Eu não sei quanto que é, mas é algo entre dois e três. Alguma coisa assim de ciência que dá. Acho que dois não tem. Acho que é três. Acho que dois nada dá dois de ciência. Beleza, vamos lançar. Ok, checklist para o lançamento. Aceleração no máximo. Piloto automático. Estágios ok. E para voo acima de 250 km de altura em 3, 2, 1. Beleza, estou acelerando aqui até 93 km de altura. O que eu vou fazer? Eu vou esperar sair aqui dos 70 km de altura. Vou deixar... já cortei o motor já, tá? Vou deixar ele sair aqui dos 70 km de altura. E vamos enviar os dados. Aí, vamos enviar os dados da cápsula aqui. Relatório de tripulação. Aí você sempre 100%, tá? O retorno de ciência dele. Vamos enviar. Olha lá quanto vai gastar. Está vendo porque não dá para, nesse modo de jogo e dessa maneira, ficar enviando os dados? Exatamente por causa disso. Então para eu carregar isso aqui de volta, é bom ter um motor com alternador. Que nesse caso ele tem. Quando eu acelerar, ele vai voltar a ganhar energia de novo. Quando eu acelerar, tá? Porque, por exemplo, o TRIE, o TRIE não tem alternador. Tá? Então não dá para ficar enviando ciência e recuperando eletricidade através do motor. Mas aí a gente precisaria do painel fotovoltaico, né? Vamos dar uma aceleradinha aqui. 90 km. Vamos acelerar no Apoastro e vamos orbitar e ir até 250 km de altura. Vamos lá. Beleza. 253 km de altura. Um periastro de 69 km. Ou seja, não estamos orbitando ainda. Mas a gente não precisa orbitar nessa missão. A gente só precisa ir até lá 250 km de altura. Lembrando que o ar alto sobre o Kerbin é acima de 250 km de altura, tá? Eu vou fazer aqui um negócio para vocês verem. Eu estou a 243 km de altura. Vou só estabilizar aqui. Vou fazer o experimento da cápsula aqui. Tá vendo? Zero. Eu já enviei esses dados. Zero. Vamos reiniciar os experimentos. Vou fazer a 249 agora. 249 e 900 eu vou fazer. Ó, 900. Ó, vou fazer. Tá vendo? Zero. Tá vendo? Só que quando subiu para 250, olha lá o relatório. 4.5. Tá? Então todos os experimentos renovam quando você está voando alto acima de algum astro, né? No caso. Eu acho que esse valor da altura é baseado no raio do astro. Então quanto maior o raio, mais acima você tem que estar, tá? Se eu estou falando de orelhada, tá? Eu não tenho certeza dessa informação. Então vou se certificar aí para depois não falar que eu ensinei errado. Beleza? Ok, pegamos tudo aqui. Vamos voltar no nosso nó retrógrado e queimar aqui até ser 35 quilômetros de altura aqui do nosso periastro. Vamos queimar aqui. Apagarzinho, não tem pressa. 52, 50, 40, 35, 34. Tá bom. E agora vamos deixar cair. Deixa eu soltar os paraquedas já, que eles já estão configurados. Pronto. E vai-se embora, meu filho. Vai para a sua queda. Ok, retornamos com 66 de ciência. Vamos aqui pegar foguetes avançados. Eu estou com a missão ainda, né? De ir até Moon. Não vou pegar mais nenhuma por enquanto. Para não me atrapalhar, caso eu precise de pegar duas missões para ficar mais fácil. E vamos... Eu vou construir o foguete e já vou direto para o lançamento. Ok? Está prontinho o foguete. Esse aqui é o nosso primeiro foguete separado por estágios. Vamos fazer o checklist aqui. Aceleração no máximo. Piloto automático ligado. Estágios ok. Eu liberei os tanques UFL T400. Isso mesmo. Ele vale por dois daquele tanque anterior. Temos um decoupler aqui. Que vai separar esses dois estágios. E ele está com paraquedas para a gente poder recuperar. E deixa eu ver mais o que. E a parte de cima ficou a mesma coisa. E coloquei o motor TRE. Que ele é muito mais eficiente no vácuo, né? Então, para passar perto de Moon. Se tudo der certo. Em 3, 2, 1. Ok. Conseguimos aqui um apoastro de 71 quilômetros. É mais que o suficiente, tá? Isso eu não precisei nem diminuir a aceleração. Vamos deixar chegar até lá. Vou acelerar um pouco aqui. Quando chegar lá em 70. Deixa eu já soltar os paraquedas. Aí, para poder recuperar a parte de baixo aqui. Vamos acelerar mais um pouquinho. 70 é mais que o suficiente, tá? Para eu ter uma queima 100% eficiente do TRE. Está completamente no vácuo. Só deixar ele sair ali no 70. Eu já... Aí, pronto. Vamos para o nosso nó de progressão. Apagadinho. Apagar ele chega lá. Tá? Os paraquedas já estão no automático já. E agora vamos... Acelerar na progressão. Vamos embora. Ah, os paraquedas também já foram ativados. Desse estágio aqui. Vamos lá para o lado de fora. E vamos orbitar. Primeiramente. Sempre, né? Nunca ir direto. Tentando subir essa porcaria aqui, mas não estou conseguindo. O jogo não deixa eu subir. Aí, obrigado. Tá? O meu apoasto está ficando para trás. Então, o que eu faço? Eu volto no meu... Opa! Eu volto... Uh, droga. Aí, eu volto aqui no meu... Radial de fora. Para puxar o apoasto de volta para mim. Olha lá. O meu apoasto voltando para mim. Conforme o apoasto vem chegando perto. Eu vou puxando aqui de volta para o nó de progressão. Tá? Aí, eu consigo controlar... O meu outro lado lá. Agora eu vou... Vou. Tá bom. 69,955 para 80. Tá ótimo. Tá? Agora vamos voltar lá no centro espacial para eu pousar a outra nave. Assim que eu sair... Dessa altura aqui... Vai mais um pouquinho. Aí, obrigado. Vamos voltar no centro espacial. Tá safe ali. Tá? Ali não tem como cair. Tá tranquilo. Vamos para a primeira fase do nosso lançamento. Que agora é pousar o... Ué, cadê? Ah, tá aqui. Os destroços. Direto para ele. Eu não tenho como recuperar enquanto ele está voando. E se ele for abaixo de 30 km. Ele se destrói. Tá? Ele some. Ele simplesmente some. Ele vai se auto alinhar com o nó retrógrado. Porque a parte do motor é a parte mais pesada. Os paraquedas já estão soltos. Vamos acelerar aqui a queda. E esperar cair. Prontinho. Retornamos. Pegamos as peças de volta. Vamos voltar lá. Para fazer nosso caminho até Moon. Ainda tem muita coisa pela frente ainda aqui. Vou voltar aqui. Aí, agora eu já posso marcar aqui de novo certinho. E vamos ver onde é que Moon está em relação a gente. Está ali atrás ainda. Eu preciso circularizar mais até eu ver Moon no meu horizonte. No horizonte de Kerbin, para falar a verdade. É só acelerar aqui. Quando aparecer ali, a gente para de acelerar. Opa! Passou um pouco, talvez, hein? Talvez tenha passado um pouco. Vamos acelerar já aqui no nó de progressão. Sem perder tempo. E vamos que vamos. Vamos subir aqui. A distância é 11 milhões. Meu apoastro tem que ficar em 11 milhões. Se eu quiser deslocar um pouco o meu apoastro para lá, né? Para o lado de lá. Para o lado de Moon. Eu acelero vindo um pouco para cá. Está vendo? Vindo um pouco para o meu radial de fora aqui. E aí eu ganho mais abertura para o lado de lá. Fica menos eficiente. Mais um pouquinho. Vou acelerar até uns... Até uns 10. Aí, 10 está bom. E agora é só deixar deslocar até lá. E vamos esperar a Moon capturar a gente pela gravidade. Ótimo. Fomos capturados aqui pela gravidade. O que acontece? Nessa parte aqui, eu já posso fazer meus experimentos. Então vamos fazer aqui. Observar Mr. Eagle. Perfeito. Antes de continuar. Verdade. Deixa eu voltar lá no centro espacial. Agora que eu já completei essa missão. Vamos ver se apareceu mais uma missão referente a Moon. Isso é muito importante. E como a gente pegou a missão de nível 1. Pode ser que tenha aparecido uma outra missão. É. Apareceu mesmo. Nível 3. Orbit Moon. Colete dados científicos. Está vendo? Essa missão aqui, eu já vou conseguir completar ela agora. Então, vamos pegar ela. E só por enquanto. Que é de coletar dados científicos. Eu já estou coletando lá os dados agora. Vamos voltar lá agora e continuar a missão. Já peguei o Mr. Eagle. Agora vamos coletar os dados de temperatura. Gravar. Não vou enviar dados daqui. Porque eu não tenho bateria para isso. Gravar os dados de pressão. Manter. E gravar os dados relatório de tripulação. Manter. Beleza. Já tenho todos os dados. Se eu olhar aqui. Quando eu voltar para a Kerbin. Eu ainda vou conseguir mais essa missão aqui. Então, vai me dar mais dinheiro ainda. Nessa única viagem. Torna a minha viagem muito mais eficiente. E aqui agora é só deixar Moon me largar na órbita. De volta de Kerbin. É só deixar passar. Acelera aqui. Saiu lá com um periastro de 81. E eu ainda tenho quanto de ΔV aqui para queimar. Eu ainda tenho 342 de ΔV. Então, o que eu vou fazer? Eu vou descer até lá e vou diminuir o meu apoastro. Vou descer até os 80 lá mesmo. Deixa cair. Vai embora. Um pouquinho. Apagar. Eu tenho que diminuir o meu apoastro, senão eu vou cair muito íngreme. Quando eu chegar a 80 km, eu estou no meu periastro. Eu posso olhar também aqui pelo altímetro aqui. Quando eu chegar em zero é porque eu estou exatamente no meu periastro. Também é uma outra maneira de você se localizar aí. Eu posso acelerar de novo. Vamos ver aqui. Olha lá, diminuindo o meu apoastro. Vamos guardar aí uns 50 de ΔV. 1 milhão. 72. 51. 58. 51. Tá bom. 51 tá bom. Agora a gente vai lá no apoastro agora de novo. Deu uma boa diminuída do nosso apoastro. Vamos voltar lá. Acelerar no nosso nó retrógrado de novo. No apoastro. E diminuir o nosso periastro. Apagar. Aí aqui tá bom. Não precisa ser exatamente certinho não. Vamos queimar aqui um pouquinho. Pra diminuir o nosso periastro. Até... Acho que uns 40 tá bom. Ok. 40. E agora vamos de fato cair. E rezar pra não explodir nada. Os paraquedas já estão ok. Explodir as antenas não tem problema. Não pode explodir. O que que não pode explodir aqui? Não pode explodir meus experimentos científicos. Então eu vou manter esse MisteriGo aqui salvo. Deixa eu virar. Acho que se eu manter nessa posição aqui, ó. O que me dá mais experiência aqui de ciência é o barômetro nesse caso aqui. Então eu vou manter ele pra cima. E aí ele vai sofrer menos arrasto com ele pra cima. Vou passar 40 quilômetros de altitude. Tá? E meu apoácio já começou a cair ali, ó. Eu ainda tenho 31 de delta V pra gastar. Não sei o que eu vou usar isso aí, mas vamos guardar ele. Quando chegar no meu zero ali, o meu altímetro chegar no zero, eu queimo esse restante de combustível. Talvez eu vou ter que dar mais uma volta. Prontinho. Retornamos. 345 mil de dinheiro. 86 de ciência. Eu queria um pouco mais de ciência. Caramba, faltou 4 pontos de ciência pra eu poder liberar duas pesquisas aqui. Mas a pesquisa que eu preciso liberar agora, urgente, é a ciência básica. Pra eu poder liberar aqui o Ciência Junior. Isso aí vai me dar muito mais ciência na minha próxima viagem. Fora isso, libera também a minha primeira sonda, né? Mas eu não tenho muito como usar ela, porque eu não tenho comunicação. Também é uma das dificuldades desse modo que a gente joga. Eu vi o pessoal me questionando por que eu não usava antenas e tudo mais. Porque eu não tenho pontos de comunicação pelo planeta. Entendeu? Então eu preciso me manter dessa maneira até eu lançar a minha malha de satélites. Aí eu consigo ter controle de sondas. Então vamos fazer essa pesquisa aqui. Faltou 4 pontos pra eu poder liberar. Na verdade, a construção geral seria uma boa já pra gente aqui. Apesar da gente ter poucas peças, não ajudaria muito a construção geral nesse momento não. Controle de voo também nada por enquanto. O ideal era a gente ter já o... Sistemas de combustível e foguetes pesados. A gente precisa dessas duas aqui, ó. Mas beleza, eu deixo pro próximo episódio. Por esse episódio aqui tá ótimo. Vamos ver se apareceu mais alguma missão interessante aqui. Aparentemente não. Então a gente se vê no próximo episódio. Valeu e... Falou! É isso aí pessoal. Se você curtiu, não esquece de deixar aquele like. Se ainda não é inscrito, inscreva-se no canal. Dá aquela balançada no sino pra ativar as notificações. E compartilhe nas suas redes sociais. Aquele abraço e até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo. E aí E aí E aí E aí Tchau.